Bom dia, edição número 9 da Poesia na Clausura. Hoje escolhi trazer o Rui Belo e depois uma canção que fiz com um poema do José de Almada Negreiros, o Rui Belo. O Portugal futuro é um país aonde o puro pássaro é possível e sobre o leito negro do asfalto da estrada, as profundas crianças desenharão a giz esse peixe da infância que vem na enxurrada e me parece que se chama Sável. Mas desenhem elas o que desenharem, é essa a forma do meu país e chamem elas o que lhe chamarem Portugal será e lá serei feliz. Poderá ser pequeno, como este, ter a oeste o mar e a Espanha a leste, tudo nele será novo desde os rames à raiz. À sombra dos plátanos as crianças dançarão e na avenida que houver à beira-mar pode o tempo mudar, será verão. Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz, mas isso era o passado e podia ser duro edificar sobre ele o Portugal futuro. E a canção com o poema de José de Almada Negres Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Meia noite do segredo no penedo de uma noite de luar Olhos caros de morgada, enfeitada com preparos de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Rompe em fogo, bandeiretas, moronitas, bailam tetas e bonitas Bailam chitas e jaquetas, são as fitas, desafogo de luar Pô ao chá, em landurinha, pulo o baile e a vida doentinha Irmida ao luar Lassarote, escarlata de cocote, alegria de Maria Larirata e folia de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Giram pés, giram passos, giram sóis e os bonens E os braços destes dois giram laços ao luar O colete desta virgem endoidece como o S do foguete Tem vertigem de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Giram pés, giram passos, giram sóis e os bonens E os braços destes dois giram laços ao luar O colete desta virgem endoidece como o S do foguete Tem vertigem de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar Em Minarete, mate, bate leve, verde neve, minuete de luar E tia menina.